Os dermatologistas recomendam o uso do filtro solar diariamente para prevenir o câncer de pele, o fotoenvelhecimento e as manchas de sol. Atendendo cada necessidade, a ManteCorp Skin Care desenvolveu produtos especialmente para a pele brasileira, a partir da tecnologia e dos ativos mais modernos, transformando ciência em saúde e beleza. Episol Color é um fotoprotetor com base em três tonalidades. Pele clara, pele morena e pele morena mais. Indicado para uso diário, tem fator de proteção solar 30 e 70 e protege contra os raios UVA e UVB. Episol Color proporciona uma melhor cobertura da pele, disfarçando as imperfeições de forma homogênea. Além disso, possui alta proteção com a luz visível, a luz emitida por lâmpadas. E tem mais! Sua textura é fondant, com toque seco, não provoca cravos, não possui fragrância e é à prova d'água e ainda proporciona um efeito matificante. Não é o máximo? Episol Color, o tom da evolução em fotoproteção. Episol Color, o tom da evolução em fotoproteção. Episol Color, o tom da evolução em fotoproteção.